Bom, aqui quem fala é Alisson Marques, relato hoje do 14º dia do meu jejum, tomando apenas água, um jejum que eu pretendo continuar por no mínimo 21 dias, podendo se estender. E muitas sensações, como sempre, essa noite saiu muita coisa pelo topo da cabeça. É impressionante, assim como as sensações começam a sair bastante depois, para mim, depois do 12º, 13º dia. Então começaram a sair bastante as sensações pelo topo da cabeça, sensações densas, grosseiras, de tensão, mas ao mesmo tempo que sai, daqui a pouco tem mais tensão de novo. Eu não sei a origem dessas tensões, não sei se são toxinas, o que são, emoções, mas o fato é que eu ainda estou sentindo essas tensões em alguns momentos. Agora há pouco eu estava meditando ali e estava muito tenso, como se todos os nervos do meu rosto estivessem todos contraídos. Assim, bem impressionante. Por mais que eu tente relaxar, isso acontece. E basicamente é isso, estou dormindo ainda pouco à noite. Assim que eu acordo, já começam as sensações novamente, eu começo sempre a observar a respiração. Eu nunca paro de observar, tento ao máximo ficar ali observando, sempre se concentrando, tentando ao máximo. Às vezes, é lógico que a gente distrai e tal, mas aí eu me lembro e tento voltar novamente a concentração para a respiração. E assim, tem momentos que a gente fica feliz pelas tensões estarem saindo, outros momentos bate aquela frustração pelas tensões terem voltado, mas eu acredito que a gente também tem que trabalhar a aceitação. Eu preciso trabalhar essa aceitação, a aceitação da realidade como ela é, não como eu gostaria que fosse. E esse é um aprendizado também, que esse jejum está me ajudando a proporcionar. Assim como na meditação também, a gente quer sentir sempre bem na meditação. E na maioria das vezes, ou pelo menos para mim, é sempre tensão. Tensão, poucas vezes vem aquela sensação de leveza, de tranquilidade e paz. E meditação é isso, ela só se dá no momento que ela acontece, no momento presente. E é aquilo que você está sentindo e ponto final, não tem como você desejar. Se você deseja por uma sensação, você está ansiando. E aí você está ampliando o seu sofrimento. Então, estou tentando não ampliar esse meu sofrimento. E deixando que a natureza faça o seu papel com o jejum. Então, é isso, décimo quarto dia. Agora são por volta de 3,5. Meu peso hoje de manhã, se eu não me engano, estava 49,6. Acho que 100 gramas a menos do que ontem. E é isso. Por hoje é só. Espero que você tenha gostado do vídeo, tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, curte, compartilha, comenta e se inscreve no canal para você receber mais vídeos. Aqui foi Alisson Marques e até o próximo. Um abraço. Alisson Marques e até o próximo.